Música, tudo tem seu tempo, compositores Nico, Rodrigo Vieira e Renato Gomes Vai procurar outro cara que te dê moral Esse não te dá bola e ainda quer ser o tal Achando que você é aquela menina inocente Então vai, vai tentar ser feliz e não perca seu tempo Aproveite o máximo a cada momento Mexe o pé nesse cara que não te merece Ele não quer mais os carinhos teus Não há pra poder pra você entrar Sua aniversário ele esqueceu Fingi de morto pra não te escutar Você ligou, ele não atendeu E agora quer se desculpar Mas não vai se entregar A melhor coisa é você desistir Deixa de ser pra ele opção Mais uma vez tentou te iludir Não morre atrás da sua decisão Vai tentar ser feliz Procurar uma outra paixão Chega, chega de se enganar Cuidando seu coração Pro sonho realizar Se entrega uma nova paixão Não tenha medo de recomeçar Eu sei que tudo tem seu tempo E quando menos esperar Acaba com o sofrimento Vai Procurar outro cara que te dá moral Esse não te dá bola E ainda quer ser o tal Achando que você é aquela menina Inocente Então vai Vai tentar ser feliz E não perca seu tempo Aproveite o máximo a cada momento Mete o pé nesse cara Que não te merece Ele não quer mais os carinhos teus Não abre a porta pra você entrar Sua aniversário ele esqueceu Fingiu de morto pra não te escutar Você ligou, ele não atendeu E agora quer se desculpar Mas não vai se entregar A melhor coisa é você desistir Deixa de ser pra ele opção Mais uma vez tentou te iludir Não vou te atrasar na sua decisão Vai tentar ser feliz Procurar uma outra paixão Chega Chega de se enganar Cuida do seu coração Pro sonho realizar Se entrega uma nova paixão Não tenha medo de recomeçar Eu sei que tudo tem seu tempo E quando menos esperar Acaba todo sofrimento Acaba todo sofrimento Chega de se enganar Cuida do seu coração Pro sonho realizar Se entrega uma nova paixão Não tenha medo de recomeçar Eu sei que tudo tem seu tempo E quando menos esperar Acaba todo sofrimento Vai Música Amor verdadeiro Compositores Nico Rodrigo Vieira Renato Gomes Anderson Lima E Guilherme Felipe Essa mina tem um jeito diferente Faz cara de santinha Mas não para de me olhar Toda hora está passando em minha frente Curtiu minha foto no Instagram Só pra me provocar Eu sei que sou um cara bem casado Confesso Confesso está difícil de me segurar Pois quando ela passa do meu lado Eu não consigo mais ignorar Falei pra ela do meu compromisso Meu casamento eu prefiro preservar Pedir adeus pra lhe tirar do meu caminho Mesmo assim você não quis me escutar Dar outra isso é mal Não pense que pra mim ela não é importante Só quero amizade Não preciso de amante Não existe nenhum jeito de você me conquistar Dar outra isso é mal Melhor eu ser sincero do que ser arrogante Porque o amor pra mim tem mais valor que um brilhante Impossível deixar ela Melhor você me esquecer Essa mina tem um jeito diferente Faz cara de santinha Mas não para de me olhar Toda hora está passando em minha frente Curtiu minha foto no Instagram Só pra me provocar Eu sei que sou um cara bem casado Confesso está difícil de me segurar Pois quando ela passa do meu lado Eu não consigo mais ignorar Falei pra ela do meu compromisso Meu casamento eu prefiro preservar Pedir adeus pra lhe tirar do meu caminho Mesmo assim você não quis me escutar Dar outra isso é mal Não pense que pra mim ela não é importante Só quero amizade Não preciso de amante Não existe nenhum jeito de você me conquistar Dar outra isso é mal Melhor eu ser sincero do que ser arrogante Porque o amor pra mim tem mais valor que um brilhante Impossível deixar ela Melhor você me esquecer Dar outra isso é mal Não pense que pra mim ela não é importante Só quero amizade Não preciso de amante Não existe nenhum jeito de você me conquistar Dar outra isso é mal Melhor eu ser sincero do que ser arrogante Porque o amor pra mim tem mais valor que um brilhante Impossível deixar ela Melhor você me esquecer Me esquecer Música Não é tarde Compositores Nigo Rodrigo Vieira E Renato Gomes Se Você voltasse para mim Faria tudo diferente Dava valor no amor da gente Eu vi No azul do seu olhar Que você iria voltar Mas me enganei completamente Se a nossa história não teve sucesso Eu sei o culpado fui eu Assim diz o velho ditado Que só valoriza depois que perdeu Eu já fiz de tudo um pouco Pra tentar salvar a nossa relação Mas quando eu te vi de mão dada com o outro Eu confesso que fiquei sem chão Meu amor entendo o que eu vou te dizer Estou pagando o preço por te perder Mas eu sei que sou o amor Se você voltasse para mim Já fui eu Assim diz o velho ditado Assim diz o velho ditado Que só valoriza depois que perdeu Eu já fiz de tudo um pouco Pra tentar salvar a nossa relação Mas quando eu te vi de mão dada com o outro Eu confesso que fiquei sem chão Meu amor entendo o que eu vou te dizer Estou pagando o preço por te perder Mas eu sei que sou o amor Na sua vida Ainda não é tarde pra gente voltar Por isso eu vim aqui pra gente conversar Sem entender, perdoar, nos beijar, nos amar A diário que seria a nossa despedida Hoje eu sei o que é saudade Quando acordo e não vejo você do meu lado Amor, meu amor E pra falar a verdade A tristeza com muita maldade me fez sofredor Hoje eu sei Hoje eu sei o que é saudade Quando acordo e não vejo você do meu lado Amor, meu amor E pra falar a verdade A tristeza com muita maldade me fez sofredor Quando a saudade aumenta A gente fica ao léu Nem qualquer homem suporta Todo esse peso cruel Se é defeito pimenta Se tem um sabor de fel Aí é que a corda arrebenta E naturalmente te põe no pinel Vai saber de mim Quando eu me levantar Vai querer voltar Vai querer voltar Vai querer voltar Mas é minha vez De te desprezar E mostrar pra você E mostrar pra você Toda a dor que a saudade dá Hoje eu sei Hoje eu sei o que é saudade Quando acordo e não vejo você do meu lado Amor, meu amor E pra falar a verdade A tristeza com muita maldade A tristeza com muita maldade me fez sofredor Quando a saudade aumenta A gente fica ao léu Nem qualquer homem suporta Todo esse peso cruel Se é defeito pimenta Se tem um sabor de fel Aí é que a corda arrebenta Aí é que a corda arrebenta E naturalmente te põe no pinel Vai saber de mim Quando eu me levantar Vai querer voltar Vai querer voltar Mas é minha vez De te desprezar E mostrar pra você Toda a dor que a saudade dá Vai saber de mim Quando eu me levantar Vai querer voltar Vai querer voltar Mas é minha vez De te desprezar E mostrar pra você Toda a dor que a saudade dá Música Nunca mais te magoar Compositores Niko Rodrigo Vieira E Renato Gomes Foi coisa de momento Essa traição Tentei sofrer sua falta Com outra paixão Mesmo sabendo Que corri o risco Insisti nessa ilusão Mas agora estou arrependido Troquei a nossa história Por um amor bandido Eu sei o quanto Eu te fiz sofrer Só percebi Só percebi Quando eu perdi você Fiz loucura Sem pensar Te perdi Sem perceber Deixei Orgulho Me secar Não fui sincero Com você Vacilei E agi Na emoção Será difícil Mas eu vou tentar Reconquistar Seu coração E nunca Mais te magoar Fiz loucura Sem pensar Te perdi Sem perceber Deixei Orgulho Me secar Não fui sincero Com você Foi coisa de momento Essa traição Tentei sofrer sua falta Com outra paixão Mesmo sabendo Que corri o risco Insisti nessa ilusão Mas agora estou arrependido Troquei Troquei a nossa história Por um amor Bandido Eu sei o quanto Eu te fiz sofrer Só percebi Quando eu perdi você Fiz loucura Sem pensar Te perdi Sem perceber Deixei Orgulho Me secar Não fui sincero Com você Vacilei E agi Na emoção Será difícil Mas eu vou tentar Reconquistar Seu coração E nunca Mais te magoar Fiz loucura Sem pensar Te perdi Sem perceber Nem sei Orgulho Me secar Não fui sincero Com você Vacilei E agi Na emoção Será difícil Mas eu vou tentar Reconquistar Reconquistar Seu coração E nunca Mais te magoar Fiz loucura Sem pensar Te perdi Sem perceber Deixei O orgulho Me secar Não fui sincero Com você Vacilei E agi Na emoção Será difícil Mas eu vou tentar Reconquistar Seu coração E nunca Mais te magoar Foi coisa de momento Música Pra que tanta pressa Compositores Rodrigo Vieira Rodrigo Vieira Vem pra minha cama Vem pra minha cama E deixa rolar Palavra de amor É se precipitar Pega mas não é Pra se apegar Para Para Não diga nada Pra se arrepender Para de falar E vem me dar prazer Usa sua boca Só pra me beijar Tire sua roupa Um, dois, três E já Para Para Já quer namorar Pra que tanta pressa Vamos devagar Vamos devagar Ou não mete essa Vamos se curtir Pra ver No que vai dar Estou livre Pra voar Não quero compromisso Pra que se amarrar Por favor Para com isso Vem sem medo Você vai gostar Para Com essa história De se apaixonar Vem pra minha cama E deixa rolar Palavra de amor É se precipitar Pega mas não é Pra se apegar Para Para Não diga nada Pra se arrepender Para de falar E vem me dar prazer Usa sua boca Só pra me beijar Tire sua roupa Um, dois, três E já Para Com essa história De se apaixonar Vem pra minha cama E deixa rolar Palavra de amor É se precipitar Pega mas não é Pra se apegar Para 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 Não diga nada Pra se arrepender Para de falar E vem me dar prazer Usa sua boca Só pra me beijar Tire sua roupa Um, dois, três Maravilha Para 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 Música Garota, eu percebi que tem malícia em teu olhar E eu tô de bobeira, estou na pista pronto pra atacar Esse teu gingado tão gostoso que me enlouqueceu Eu só preciso de uma chance pra mostrar que isso tudo é meu Garota, quando eu sinto teu perfume, chego a arrepiar Eu me perco no balanço na cadência desse seu andar Pare e pense antes pra depois não se arrepender Porque eu não quero ver ninguém chorando, querendo me ver Garota, marota, só louca, não marca a bobeira Garota, marota, só louca, eu vou te beijar Garota, marota, só louca, porque parou na minha Já te avisei que tô na pista pra negócio pronto pra atacar Garota, marota, só louca, não marca a bobeira Garota, marota, só louca, eu vou te beijar Garota, marota, só louca, porque parou na minha Já te avisei que tô na pista pra negócio pronto pra atacar Garota, eu percebi que tem malícia em teu olhar E eu tô de bobeira, estou na pista pronto pra atacar Esse teu gingado tão gostoso que me enlouqueceu Eu só preciso de uma chance pra mostrar que isso tudo é meu Garota, quando eu sinto teu perfume chego a arrepiar Eu me perco no balanço na cadência desse seu andar Parar e pense antes pra depois não se arrepender Porque eu não quero ver ninguém chorando querendo me ver Garota, marota, só louca, não marca a bobeira Garota, marota, só louca, eu vou te beijar Garota, marota, só louca, porque parou na minha Já te avisei que tô na pista pra negócio pronto pra atacar Garota, garota, marota, só louca, não marca a bobeira Garota, marota, só louca, eu vou te beijar Garota, marota, só louca, porque parou na minha Garota, marota, já te avisei que tô na pista pra negócio pronto pra atacar Música, não estou de bobeira Compositores, Nico, Rodrigo Vieira e Renato Gomes O amor que eu sempre com cê vem Você só levou na brincadeira Agora só te vejo como um ex Está achando que eu tô de bobeira O amor que eu sempre com cê vem Você só levou na brincadeira Agora só te vejo como um ex Está achando que eu tô de bobeira Já larguei a balada Futebol, uma cerveja com a rapaziada Achando que você me amava Eu preciso de um tempo Pra esfriar a cabeça e me recuperar Não é hora de se explicar Não vem com esse papo que está arrependida Por favor E agora vem dizer que sou o amor da sua vida Esse é caô Não vem com esse papo que está arrependida Por favor E agora vem dizer que sou o amor da sua vida Esse é caô Lalaia 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 O amor que eu sempre conservei Você só levou na brincadeira Agora só te vejo como um ex Está achando que eu tô de bobeira O amor que eu sempre conservei Você só levou na brincadeira Agora só te vejo como um ex Está achando que eu tô de bobeira Já larguei a balada Futebol, uma cerveja com a rapaziada Achando que você me amava Eu preciso de um tempo Pra esfriar a cabeça e me recuperar Não é hora de se explicar Não vem com esse papo que está arrependida Por favor E agora vem dizer que sou o amor da sua vida Esse é caô Não vem com esse papo que está arrependida Por favor E agora vem dizer que sou o amor da sua vida Esse é caô Não vem com esse papo que está arrependida Por favor E agora vem dizer que sou o amor da sua vida Esse é caô Não vem com esse papo que está arrependida Por favor E agora vem dizer que sou o amor da sua vida Esse é caô Música A falta que você me faz Compositores Nico Rodrigo Vieira E Renato Gomes Hoje eu sei que estou passando Não posso apagar Estou colhendo tudo o mal Que eu plantei Só peço a Deus pra essa fase terminar Não estou mais aguentando Só eu sei a falta que você me faz Criei coragem Foi o nosso apartamento Lembrei das coisas de anos atrás Foi tanto sentimento Sentimento Quantas palavras Compostas de amor Se o meu coração chorar Não vai ser só de dor Quantas palavras Compostas de amor Se o meu coração chorar Se o meu coração chorar Não vai ser só de dor Mas de saudade Hoje eu sei que estou passando Não posso apagar Estou colhendo tudo o mal Que eu plantei Só peço a Deus pra essa fase terminar Não estou mais aguentando Não estou mais aguentando Só eu sei a falta que você me faz Criei coragem Foi o nosso apartamento Lembrei das coisas de anos atrás Foi tanto sentimento 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 Não vai ser só de dor 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 Então vai ser só de vontade E você passa Até o cheiro ainda está aqui Feito Eu sofro tanto te esperando Aonde você foi parar Preciso descobrir Lá fora na sacada Eu imaginei Onde está agora Quem eu tanto amei Esse meu coração Sofre a te esperar Não sei se é paixão Não consigo explicar Eu já comprei flores Perfumes e joias Pra te agradar Um banho de espuma Meu corpo em seu corpo Pra eternizar Sonhando acordado Esperando a hora Disso acontecer Eu juro, meu bem Não quero ninguém Eu desejo você Eu já comprei flores Perfumes e joias Pra te agradar Pra te agradar Um banho de espuma Meu corpo em seu corpo Pra eternizar Sonhando acordado Esperando a hora Disso acontecer Eu juro, meu bem Eu juro, meu bem Não quero ninguém Eu desejo você Lá fora na sacada Eu imaginei Onde está agora Quem eu tanto amei Esse meu coração Esse meu coração Sofre a te esperar Não sei se é paixão Não consigo explicar Eu já comprei flores Perfumes e joias Perfumes e joias Perfumes e joias Pra te agradar Perfumes e joias pra te agradar Um banho de espuma, meu corpo e seu corpo pra eternizar Sonhando acordado, esperando a hora disso acontecer Eu juro, meu bem, não quero ninguém Eu desejo você Música, Pensando em Nós Compositores Nico, Rodrigo Vieira e Renato Gomes Eu fiz uma canção pensando em nós Falei de tudo o que passamos Sentir seu corpo todo arrepiar Ao relembrar daquele beijo que eu te dei em frente ao mar Foi tanto que eu fiz pra te fazer feliz Lembrei das flores no jantar Naquela noite em Paris Em seu olhar vi revelar o amor Nessa brincadeira fui perdendo o chão Caí na armadilha triste na paixão Viajei num sonho feliz e contente E acordei chorando pelo amor E acordei chorando pelo amor na gente Nessa brincadeira fui perdendo o chão Caí na armadilha triste na paixão Caí na armadilha triste na paixão Viajei num sonho feliz e contente E acordei chorando pelo amor na gente Eu fiz uma canção pensando em nós Eu fiz uma canção pensando em nós Falei de tudo o que passamos Sentir seu corpo todo arrepiar Ao relembrar daquele beijo que eu te dei em frente ao mar Foi tanto que eu fiz pra te fazer feliz Lembrei das flores no jantar Naquela noite em Paris Em seu olhar vi revelar o amor Nessa brincadeira fui perdendo o chão Caí na armadilha triste na paixão Viajei num sonho feliz e contente E acordei chorando pelo amor na gente E acordei chorando pelo amor na gente Nessa brincadeira fui perdendo o chão Caí na armadilha triste na paixão Viajei num sonho feliz e contente E acordei chorando pelo amor na gente E acordei chorando pelo amor na gente Nessa brincadeira fui perdendo o chão Caí na armadilha triste na paixão Viajei num sonho feliz e contente Viajei num sonho feliz e contente E acordei chorando pelo amor na gente Nessa brincadeira fui perdendo o chão Caí na armadilha triste na paixão Viajei num sonho feliz e contente Viajei num sonho feliz e contente E acordei chorando pelo amor na gente Música Meu santo é forte Compositores Rodrigo Vieira, Flavinho Batucada e Renato Gomes A vitória é certa O que me falta é a sorte Eu nasci pra sorrir Eu não vou desistir O meu santo é forte A vitória é certa O que me falta é a sorte Eu nasci pra sorrir Eu não vou desistir O meu santo é forte O meu santo é forte Ilumina e clareia Mostrando o caminho por onde eu passar O meu santo é forte Derruba barreiras Vem livrar do mal que quer me atrasar O meu santo é forte O meu santo é forte Não sei se é a sorte Pois tudo que eu tenho Venci com minha fé Só sei que eu nunca vou cair na luta Tô sempre de pé O meu santo é forte Me ajuda e me guia Me traz a alegria Ajudando os meus Vale a pena lembrar O meu santo é forte Que nunca foi sorte Que nunca foi sorte O que me falta é a sorte A vitória é certa O que me falta é a sorte Eu nasci pra sorrir Eu não vou desistir O meu santo é forte Eu acordo bem cedo Pra minha laputa Estou sempre na luta Vencendo vencer Abro mão no descanso Da festa De toda gandaia Não pago pra vir Eu preciso ser forte Não sei se é a sorte Vai trazer a mesa O leite e o pão Por isso eu não canso Sempre vou a luta Com o calo nas mãos Eu só tenho a certeza Nasci pra sorrir Sei que não é fácil Me faltar a sorte A vitória é certeza E já te falei Que o meu santo é forte A vitória é certa O que me falta é a sorte Eu nasci pra sorrir Eu não vou desistir O meu santo é forte A vitória é certa O que me falta é a sorte Eu nasci pra sorrir Eu não vou desistir O meu santo é forte Eu não vou desistir Eu não vou desistir Meu santo é forte Eu não vou desistir Eu não vou desistir Existir Porque eu não vou desistir todo mundo Outro Pois é Você está né